Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo, e nesse vídeo de hoje teremos informações da versão japonesa do Dragon Ball Dragon Battle Porque dessa vez, pessoal, temos mais X-Times Awakens E já queria começar esse vídeo aqui falando que essa celebração do aniversário é definitivamente a maior e melhor celebração que já teve no jogo Em virtude dos cards que foram apresentados, das dinâmicas que eles ofereceram, a Target Skill Também, claro, os diversos X-Times Awakens que tiveram, a qualidade dos banners, os eventos, os desafios Enfim, muita coisa aí que foi inserida, né, que contribuiu É como se a gente tivesse, sei lá, umas três celebrações numa só, sabe, em virtude de tanta coisa aí que foi trazida Mas em resumo, a gente tem aqui os cards da celebração mundial lá de 2021, sei lá, nem lembro o ano agora A gente vai confirmar ali depois, mas a dupla, né, Goku e Vegeta, Madibu Saga E o Butenks, tá, cards que a gente já comentava, né, já esperava bastante tempo Sempre trazia esse assunto à tona, né, pô, quando tiver X-Times Awakens, cara merece, né, faz muito tempo e coisa Então, finalmente, tá aqui no jogo E foi daquele estilo, tipo, ó, toma aí e já pode esperar que já vai ser liberado Então foi tipo isso, já tá disponível o X-Times Awakens, já tá o evento aí liberado Então, se você tiver mais ligado aí, você pode até já ter feito, né, esse X-Times Awakens neles Mas, é... é que são outras coisas Mas já tá aí disponível, né, e esses que são dois cards em um, né, porque a gente tem o Butenks e o Bu-Han E temos a dupla e também o Vegito Então, o negócio já fica bem bacana por esse sentido, por esse lado E esse X-Times Awakens que veio com uma espécie de parte extra, né, do aniversário, que já tínhamos a parte 3 Mas pode ser chamado também de um agradecimento, né, como eles colocaram aqui Né, um... tipo, uma celebração ali de encerramento, né, do próprio aniversário Então, além de alguns brindes, né, que eles estão dando aqui, ó, tem várias coisas Chaves, mais tickets, né, mais moedas ali do aniversário Estátuas, né, esse próprio wallpaper aqui, entre outras coisas É... trouxeram esses X-Times Awakens E já deixaram uma pontinha pra isso daqui, ó Em adicional, em atualizações futuras Estamos planejando implementar melhorias Que tornarão, né, a jogabilidade aí mais divertida E também o novo chamado Super X-Times Awakens Detalhes serão anunciados em breve, né, através do jogo Então, já dando aquele teaser Da... do X-Times Awakens 2.0 No caso aí chamado de Super X-Times Awakens Que aí, no caso, vai... é... poder ressuscitar, né, carros Já tiveram X-Times Awakens há muito tempo Ou até mesmo X-Times Awakens que falharam, né, terrivelmente A gente tá olhando aí pro Goku Black, né, pro Jiren STR Então, é... pode ser o caso aí de... é... esses caras aí verem a luz do dia novamente Tô muito curioso pra entender qual que vai ser essa dinâmica Qual que vai ser a ideia aí que eles bolaram pra isso Pra que não seja... uma coisa como o X-Times Awakens, né, que ocorre E dali um tempo já não... não se vê muita serventia, né, pra aquela maioria que foi apresentada ao card Então, vamos ver como é que esse negócio funciona Mas o nome até que ficou legal, hein, apesar de... não sei se... na tradução aqui meio informal, né, do Google Translate Mas Super X-Times Awakens é uma boa, melhor do que X-Times Awakens 2 ou 2.0, sei lá E aqui, pessoal, não satisfeitos ainda, já tivemos os cards aí da próxima Dokkan Fest Que é um freeze da primeira forma Mas que a gente não vai comentar aqui nesse vídeo, vai ficar pra próxima oportunidade Mas já fica esse... esse alerta aí, né, da próxima Dokkan Fest que virá É sempre muito terrível essa Dokkan Fest, né, porque é a ressaca do aniversário Você gastou ali, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000 Dragonstones no aniversário E aí você vai fazer o que depois disso, né? Só se recuperar, então essas celebrações aqui vêm logo após Acaba, assim, não tendo a mínima importância E pelo que eu já vi a turma comentando, não vi os detalhes do Freeza Vou esperar aí pra gente comentar no vídeo Mas parece que deu uma derrapada aí também Então, parece que não vale nem a pena se preocupar muito, né, com a chegada dele Mas, vamos comentar aqui sobre essa galera Vou começar aqui pela dupla, tá, Goku e Vegeta Anjo Então, a situação é a seguinte Aqui já é o Sims Awakened Então, a sua leader skill, né, do Battle of Wits e Majin Musaga Foi pra 3 de Ki e 180% de ataque, defesa e vida Seguindo aí os mods lá dos cards do aniversário, né, do seu aniversário, por exemplo Que foram pra 180 também E outros que já existiam, né, Goku e Super Saiyan 4, Vegeta e Super Saiyan 4 Lá de outras oportunidades também Tudo 180% Super ataque Então, ele tem aumento de defesa, tá, um stack de defesa E aumento de ataque por um turno Causando o Colossus Damage ao inimigo Assim como no Ultra, tá, só que aí, Mega Colossus Damage O dano que é causado Essa defesa, que detalhe, ele não tinha, né, o stack Era só um aumento normal por aquele turno Então, agora, ele vai acumulando essa defesa Quando chegar no Vedito Certamente, isso daqui vai tá nível supremo Na passiva Então, ele começa com 2 de Ki Ataque e defesa de 200% Redução de dano em 30%, né, dano recebido Mais 2 de Ki, provavelmente tipo obtido Lança um ataque adicional Que tem uma grande chance de ser um super ataque Lança, é, tem uma chance média Dos ataques se tornarem crítico E tem mais ataque e defesa de 50% E lança outro super ataque por um turno É, a partir da aparição dele Ou quando a vida estiver 77% ou acima A partir do começo do turno Então, aqui eu entendo o seguinte Na primeira aparição dele, ele já vai ter essa garantia Após isso, é, essa habilidade vai continuar prevalecendo Contanto que você esteja com a vida acima Aí desse valor, tá certo? Mas, de forma inicial, já é garantido O que, de certa forma, já seria, né, por conta da vida Mas, enfim, o legal é que essa habilidade Ela se mantém nessa condição aí da vida É uma condição um pouquinho restrita Se eu tomar um ataque muito sinistro Já abaixo desse valor Mas, enfim, dá pra trabalhar aí Né, com, com esses números E por fim, é, tem uma chance de crítico E de redução de dano em mais 20% Quando a vida está 50% ou acima ao atacar Então, é, é um card aqui Que tem uma, uma consistência de defesa muito grande, né Pela redução de dano E também pode causar um bom dano Por conta aí da chance do crítico Em conjunto com os adicionais Então, né, todas as habilidades aí funcionando Super bem É, aqui vamos só dar uma comparada Ó, aí, em detalhe, é 2020 mesmo, tá O ano deles, então O negócio está bem corrido É, então, era 120% de ataque e defesa Tinha redução de dano Ganhava mais 1 de Ki pro Arbitido E chance média de lançar um super ataque adicional Então, simples, simples, simples Ao máximo, né Aumente o ataque e defesa, tal Né, por um turno E era isso Então, é, totalmente básico Agora, o negócio foi pra outro nível A 200% de cara Tem a redução de dano Tá aí 30%, mas tem uma, uma parte adicional, né Com a vida 50% ou acima O Ki, agora, mais 2 Por Arbitido Tem aí as chances do adicional Tá, que ele só tinha a chance média Então, ele já vem, né Com uma, uma grande chance De lançar outro super ataque Chance média do, do crítico Tá, que não, não existia Ele tinha essa chance do crítico Na transformação Mas agora ele tem na forma base também É, e aí mais ataque e defesa E mais outro super ataque adicional, né Por essas condições aqui que a gente comentou E ainda finaliza com mais redução de dano recebido E mais chance do crítico Né, nessa, nessa vida Acima da metade Então, é, se justifica ainda mais O investimento do adicional Eu vi aí o, da Truff chorando, né Porque, ah não, é evasiva, né Sempre o lance da evasiva Aí depois ele se rendeu falando que era adicional E o, o investimento dele sempre foi o adicional, né Se fosse o certo, né O investimento certo Seria o adicional Justamente por conta Da, da transformação dele Nem considerando a forma inicial Mas pela transformação E agora Ainda mais Adicional Que, que se faz valer Aquele investimento desse card É, transformação Então, a, a, a fusão Potara Pode ser ativada Quando a vegetar está 77% Ou abaixo A partir do quarto turno Da batalha É, parece que ficou a mesma coisa Aí a transformação E, bom Esse card aqui Ele, como dupla mesmo Funciona legal Tá, é Porque tem bons links Certo Summer Race Experienced Fighters Sem lineage Shocking Speed Prepare for Battle First Battle Legendary Power Então, a combinação, né De Shocking Speed Prepare for Battle Experienced Fighters Que várias duplas Possuem, né Dupla de Goku e Vegeta Possuem esse link Summer Race Então, por exemplo Né, já pra Tratar desse assunto Ó, a gente tem A, a outra dupla Goku e Vegeta Base Com todos os links Esse, é o malandro Que tá na fila agora Desse Exims Awakened Tá, o card aqui Transforma para Super Godita E, também Já, com bastante tempo Corrido, né Com, é Uma caminhada longa Aí já no jogo E, a gente tem Por exemplo Um card aqui, né Como o Goku Ali do, do Cell Saga Tá, com seis links Tá vendo como Essa estrutura é muito boa Aí são poucas categorias Mas, é uma situação Meio inusitada aí Apesar de ser um Apesar de ser um Goku Mas, ó GT Boys Seis links Tá, aí temos Final Trump Card Por 100 Giant Force E Bond of Parenting Child Boas categorias É, inclusive Pega a Leader Skill deles, né Ah, não É que o Final Trump Sempre esqueço Final Trump Card É o extra Mas, acho que Pega a do Z-Boys Acho que pega a Leader Skill Do Z-Boys É Então, pode Pode ser o caso aí Uma boa solução aí Já pra você aproveitar Ó Aí nós temos A dupla do Terceiro aniversário Aos próprios Z-Boys, né Então, os cinco links Tá certo Ó, seis categorias Pega a Leader Skill Integral Como a gente acabou de falar Battle of Witch também Certo Então, vai ficar muito bom Esse card do Goku Teve um Salve aí no No X-Times Awakened Goku Namek Goku Super Saiyajin Ficou bem legal, né No X-Times Awakened Tá vendo? Então, é um card que se vira muito bem Tá? Resolve aí muito bem Tem essa dupla aqui, ó Capenga Vamos ver numa hora que tiver X-Times Awakened, né Tudo bem que vai demorar um pouco mais Porque teve essa dupla Ainda falta agora A galera da Max Saga Goku E Freeze of Power, né Goku Super Saiyajin E Freeze of Power Cards LR de celebração mundial E aí Só depois disso Vai vir o Esses malucos E o Cooler STR Então Tem uma caminhada ainda pra eles Mas É isso Tem um potencial ainda pra melhorar Certo? E aqui as categorias dele, né Funcionam muito bem, né Tem o Potara Claro, pela fusão Pela transformação Assim como o Super Saints Accelerated Battle Kameramaha Fuzied Fighters Então Só coisa fina Ah sim Já aproveitando isso, né Qual é aqui do Z-Boys Fiquei me matando ali Tendo essa feature aqui Enfim Mas Nós temos aqui o time do Super Saiyajin 3 Que vai chegar ainda ao global No caso Aqui o Super Saiyajin 4 Ó A duplinha ali que eu falei Aqui esse Goku Carnival Que Já não vê tanto jogo O Zamasu O Zamasu Ele é tão foda Que ele inclui tanta gente Na Leader Skill dele Mas Por outro lado O Kary Que não tem nada a ver com ele E também Aqui o trio Super Saiyajin Que essa Leader Skill deles É importante, hein Essa Leader Skill 200% É Super Saiyajin Olha Não é qualquer coisa Então Vou Não consegui ali Não tive oportunidade Na vez que ele chegou Espero numa outra Carnival aí Que eles Que seja um banner legal E que eles sejam juntos Ali pra Tentar puxar eles Assim como foi com Alguns outros Mas É Time do Zé Boy Time desse Goku Vai funcionar bem legal Aqui com eles E Finalmente Aqui o Vegito Então ali, né É A vida Abaixo de 77% Quarto turno Quarto turno, né Isso Quarto turno da batalha Aí a parada é a seguinte Meus amigos Ó Grande aumento de ataque e defesa Por um turno Colossal Damage Aqui mesma coisa E Sela o super ataque do inimigo Né Mega Colossal Damage Também É Recupera 100% da vida Apenas uma vez Ele não recupera a vida inteira 50% Então agora Não importa se Se tava ali no Bico do Corvo Se não tava O negócio agora Vai nas alturas Guarda ativa Conta todos os ataques Por 3 turnos A partir dessa transformação dele 5 de Ki Ataque e defesa 250% E chance alta de crítico Mais chance de crítico 20% Para aquele turno Por ataque realizado Mais ataque em 30% Para aquele turno Após receber um ataque Redução de dano Também em 30% E mais redução de dano Em 30% Contra ataques normais Então ele pega pelos 2 lasers Ele consegue defender Claro os ataques normais Mas também Não fica totalmente Vulnerável A super ataques Que é a sina Dos Vedito Nesse jogo Né Tem um counter Defende bem Mas vem um super ataque Acabou né Acabou a farra Acabou a alegria E assim como acabei de falar Né Tem um counter Com ataques normais Ele sofre E mais 2 de Ki Por obra de Ki obtido Finalizando Com ataque e defesa Em 77% E prever o super ataque De inimigo Por 10 turnos A partir aí Da aparição dele Da sua transformação Então aqui O negócio Pega de verdade Né pessoal O bicho pega Para valer Porque o cara Já começa com guarda ativa Tá Tem um valor de ataque De defesa muito alto Ele já vai pegar A defesa que ele acumulou Da forma base Aqui para sua transformação Tá Muita chance de crítico Então os ataques Que ele realizar Os adicionais E os counters Vão vir lotado Aí de crítico Aí tem mais ataque Por ataque recebido Tá E mais redução de dano O que O qualifica muito bem Para segurar os ataques E E prever Poder prever O super ataque inimigo Então Seja para ele defender Seja para colocar Um outro card Para defender melhor Enfim Essa habilidade É muito boa É fundamental E é quase um roubo É um cheat É um cheat Um cheat code Um roubar no game Essa habilidade dele Porque é muito incrível E até por isso Pouquíssimos cards Possuem A habilidade Do scouter No local battle Sobre esses ataques Queria até puxar Aqui o outro wiki Que aí sempre tem Aqueles calculozinhos Olha só Então Esse bônus de ataque Dele após receber um ataque Pode chegar A 455% De ataque Por aquele turno Após ser atacado Isso daí Por aqueles 10 turnos A partir do 11 turno Baixa aí Para 355% Mas Pô É muita coisa Né velho Então Vai chegar Valores aí Realmente Extremos Aqui Esse card Ó É Outra coisa Aqui os links Eles mudam bastante Claro né Sai de uma dupla base Para uma fusão Então entra o Super 100 Power Bersoyed by God Fizid Fighter É São esses 3 né Aqui fica melhor de ver Não são 4 Tem o Kamehamehameha também Ah Eles não tem o Kamehamehameha Tá É o Summer Race Né Sai Lineage É Experience Fighters E qual que é o outro Choque em Speed Choque em Speed Verdade E as categorias que a gente comentou Né Só que aí ó Na questão de links Olha só a nata Que vem aqui com ele Então a gente tem um outro Vegito né Claro Super Vegito Super Vegito É Funciona bem legal Apesar que é difícil Atingir esses caras aqui Ah Ainda temos o outro Super Godita Né Da outra dupla base Então Já fica aí Né Pro futuro Quando esse cara tiver Maximus Awakened A gente tem aqui o Vegito Blue Ah Bom demais aí Pra ser utilizado com ele Ah Aqui o outro também né Da dupla dos Blue Boys Ah Essa fraude aqui ó Esse é outro também Que o Super Maximus Awakened Pode salvar Parece que vai demorar É Tá Aí tipo é isso né Aqui dupla Do terceiro aniversário né E o Gohan Pra variar Sempre ele né Certo Então Aqui na questão do Do Vegito É Pelo menos por agora Não tem tanto A parceria foda assim né Mas aqui o Tec Aqui o Agely Não vai ter tanto a ver Com ele Sei lá É Custa mais sutil de saga Mas enfim É Sei lá Também não importa né O cara carrega sozinho Sabe Tão absurdo Que ele carrega sozinho Então Nesse Por esse lado aí Nem importa muito Fechado Aqui de valores né Só pra destacar Ele passa de 21 mil de ataque 11.600 de defesa No máximo Um cara já muito antigo né A gente falou 2020 Então É Se você tá na caminhada aí Do jogo Você Facilmente pode ter ele no máximo Certo Até já Tendo uma espécie de É Dor de cabeça aí com ele né Por aparecer Em outros Em outros Em outras oportunidades né E é um cara que está em aniversário Celebração mundial Aniversário Celebração mundial de novo Entendeu Então Não é Não chega a ser tão difícil Você ter esse camarada Mas É Incrível né Incrível E o legal Tá Eu só queria concluir com isso Que Não é daquele card Que ele fica É Dependente da transformação Tipo assim Você fica Só pelo Vedito Não A gente viu que ele Na forma inicial né Aqui na dupla Funciona legal também né Pela redução de dano Pelos adicionais Pelo crítico Né E pelo stack de defesa Em especial Então Você fica torcendo Pelos adicionais Né Por conta disso E o Voltando ali O investimento adicional É tão importante Por vários lados né Por essa Por esse stack de defesa Pela chance do crítico Que ele já possui Então É Isso Soma demais Né As qualidades aqui Do card E na transformação Aí Também né Continuando a mesma ideia Porque ele ainda tem Mais chance do crítico Tem uns counters Né E Enfim Os adicionais Vão contribuindo muito Porque se você pega E manda vários adicionais Ele aumenta bastante Ataque e defesa dele E aí quando Vem o counter Né Esse multiplicador aqui Do É Tremendos power Cadê aqui Ó 300% Então Quando você pega isso Somado Com o valor de ataque Que ele já Atingiu Então Esse counter Vai sendo mais Potencializado Uma coisa que a gente Viu muito No Vegeto blue físico Tá Quando Depois que ele era Atacado Na verdade Depois que ele mandava Os adicionais Né Aí ele era Atacado E aquele counter Pegava pra valer Velho Um milhão Dois milhões No counter Se pegasse no crítico Ainda mais Enfim A gente sabe Como é importante O crítico Nesses cards Do Vegeta Por conta do counter Enfim Então Tudo isso Soma Aqui a ele De uma forma Espetacular E vamos de Butanks agora Esse que eu tô curioso Também pra ver Sempre gostei desse card Inclusive Mesmo sem Eximus Awake Você consegue desenrolar Com ele Dependendo do evento Se você conseguir Fortalecer esse maluco Então Vamos lá As líderes de skill dele Power Absorption Imagine Power 4 de Ki 180% Então Melhor opção Aí pras categorias Que ainda poderiam Crescer mais São categorias bem interessantes O super ataque Ele tem Um grande aumento De ataque Um stack De ataque Aumento de defesa Por um turno Colossal damage E no ultra Aí o grande Stack de defesa Grande aumento De ataque Por um turno E mega Colossal damage Então Essa é a vantagem dele Porque ele já tinha O stack Tá Então você conseguia Carregar ele Facilmente No ultra Ele já tinha O stack De defesa Isso proposital Porque se ele tivesse O stack No 12 de Ki Aí com os adicionais Ele seria ainda mais incrível Então Não era uma sacaneada Aqui nele Deixando só No ultra Super ataque Então você Basicamente Só consegue Gerar esse stack Uma vez Por turno E aí Na passiva Ele já começa Recuperando 20% Da vida Aquela Vertente Dos Majin Buu De recuperar Muita vida Dois de Ki Ataque de defesa 200% Grande chance De guarda ativa Contra todos os ataques Chance média De evasiva Dos ataques inimigos Mais dois de Ki Prove de tipo Obtido Lança super ataque Adicional De forma garantida Mais ataque de defesa 50% E guarda ativa Contra todos os ataques Por um turno A partir da Da aparição dele Ou quando a vida Estiver 90% Ou abaixo Ao começo do turno Ai que sacanade É um time Que recupera tanta vida Como é que você vai ficar Com essa vida abaixo De 90% Tem que apanhar bastante E aí Completa Com mais chances De evasivo 20% E sobrevive A um ataque Que seria fatal A ele Ao receber um Um ataque Com a vida 80% Ou abaixo Isso apenas uma vez Tá A vida 80% Ou menos Tá É Recebe mais chances De evasiva E sobrevive Um ataque Que seria fatal A ele Né Apenas uma vez Interessante Velho Você pode E meio que não foda-se Ali né Tipo Puta Vai ter uns ataques Sinistros aqui Vou deixar ele ali Se Se der Deu Se não A gente revive E tamo de volta Aí Firmão No jogo E por fim Recupera 12% Da vida Ao final do turno No qual A mesma Esteja 50% Ou abaixo Pô Esse daqui Me chateou um pouquinho Esse 90% Aí Porque a gente sabe Como recuperar Muita vida Então Pelo menos Pra eventos mais cascudos Que você toma As porradas sinistras Ali Seguidamente Isso pode não ser Um problema Mas em outros cenários Você fica mais relax Recuperando muita vida Pela passiva Pelos links Isso pode atrapalhar Porque aqui A garantia De guarda ativa Do contrário Ele tem uma grande chance A gente sabe Que esse jogo Não dá pra confiar Em nada Dessas chances Mas O interessante também É que ele tem Uma esquiva muito Interessante Muito consistente E aqui na sua transformação Pela active skill Ele absorve o Gohan Pode ser ativada Com a vida As 50% Ou acima A parte do quarto turno Da batalha Vamos comparar Aqui algumas coisas Simples ao máximo Igual o outro lá Recuperando vida Ataque e defesa 120% Mais um diki Chance média De super ataque adicional Então é outro mundo Outro cenário Aqui pra ele Porque chance de avasiva Que não existia Guarda ativa De forma alguma Sobreviver super ataque Também Nem perto disso E o valor 200% De cara E dois diki Certo? Que ajuda muito Essa questão do ki Ajuda demais Aí os links dele Que são ótimos Também Metamorfose Shock Speed The Wallstead E tal Fear and Fate Magin First Battle E Legendary Power E categorias também Que ele voa Né pessoal Wadibu Saga Artificial Lifeforms Que tá penando Essa categoria Né Os caras colocaram Desafio aí No evento Cascudo E esse maluco Vai ajudar demais Sworn Enemies Worldwide Chaos Ó Vamos dar uma olhada Aqui Ó Pelo Worldwide Chaos Eu já lembrei Por isso que eu puxei aqui Ó Então Zamasu Z-Boys Aqui o O Goku Super Saiyan 3 E também Android 21 Tá São poucas opções Os Majin Buu eles sofrem Tá É Vamos ver aí Se o lendário Kid Buu Consegue salvar Esses Esses Majin Buu Porque o Super Buu AGL por exemplo Né O LR Só teve ali Delesco 200% Com o Android 21 Depois acho que apareceu Até um outro time Não me lembrou certo Mas Enfim Ficou meses e meses Aí sem ter um time 200% O card LR Que eu acho bacana Mas ficou desamparado Aí Então É O problema Dos cards extreme Né Sei lá É até chato Ficar repetindo isso Ó De Lynx O Super Buu STR Né É A melhor condição Aí pra ele Tá Seja a base Seja Buu Han Seja Buu Kolo Seja Buu Tanks Que é o pior Né Mas É o cara ideal Aí pra ele Esse malandrão Aqui Tá Que vem do Majin Buu Exchange Tá na hora Já passou Da hora do Exim's Awake Né Ele e o Gotenx Com transformação Também Aqui o Super Buu Que eu falei Também super importante Certo 5 links Várias categorias Quase todas Né É Aqui nós temos 10 São 7 que ele compartilha Então já Já viu Já viu Ó O Janimbão Aqui no meio Transformation Bush Só Mas é É isso Aqui não tem muito Pra onde fugir Ó Esse Super Buu É É Suporte Incrível Esse cara aqui Com Exim's Awake Que pode ser Fenomenal Então é isso Muita coisa Pra ser melhorada Ainda Pra essa galera Mas em resumo Super Buu STR Super Buu LR Esse que é o O lema Aqui pra ele E Buu Tanks Então Vidas 50% Acima Quarto turno Suave na nave Né Pra transformar E aí nós temos O Buu Han E aí vem Com aumento Aumento de ataque e defesa Por 4 turnos Com Colossus Damage De novo Repete a mesma coisa Só que Mega Colossus Damage E selando o super ataque Do inimigo É Isso aqui que ele já fazia Né Ou não Ah não Ele estela o super ataque Na passiva Mão merda Vamos ver como é que eles fizeram Recupera a vida em 20% No começo do turno Né Mantém Aqui 5 de Ki Ataque e defesa 250% Lança Um super ataque adicional Por 3 turnos A partir da transformação dele Guarda ativa Contra todos os ataques Show Chance alta de evasiva Lança um super ataque adicional Garantido Mais ataque e defesa 50% E anula Uma ação De ataque inimigo Uma vez Com um ultra super ataque Por 5 turnos A partir da transformação Também Mais ataque e defesa Em 100% Por 6 turnos A partir da aparição dele Aí estela O super ataque do inimigo Por 5 turno Por 5 turnos Por 5 turnos Apenas uma vez Por 5 turnos Ou se a vida Se a vida tiver 50% Ou menos Recupera 10% Da vida Então a jogada é essa 50% ou mais Ganha mais ataque na próxima oportunidade 50% ou menos Recupera 10% da vida Esse é o resumo Esse é o resumo Aqui nesse texto Ficou Faltou um Um ou Aqui E aí Bugou O cérebro de geral É Aqui ele troca Ele entra o Big Bad Bosses Né Isso Entra o Big Bad Bosses E sai O Deixa eu ver aqui mesmo Vai É O Fear and Fate Sim justamente Saiu o Fear and Fate Pra entrar o Big Bad Bosses Uma pena O Botenko Ele já não ter O Big Bad Bosses Inicial Mas O que eu percebi Aqui nesse card É que Vale você Transformar ele Logo de cara Ou Sei lá Tipo Tentar dar uma esticada Aí talvez Numa Mais um stack E depois Transformar Porque aqui Você já tem Várias garantias Né pessoal Você tem a garantia Da guarda ativa Você tem A garantia Do super ataque adicional Você tem chance Alto de evasiva Você tem Outra chance Outro super ataque Garantido Né Adicional Por 3 turnos É Você anula A ação do inimigo Né Com outra super ataque Uma ação dele Ganha mais Ataque e defesa Você tem mais Ataque e defesa inicial Por alguns turnos Certo Só essa habilidade Continua inútil Tipo assim Eles não tiveram Muito o que fazer Né Porque já Já tava Na estrutura do card Esse sei lá O super ataque Então Né Não tinha pra onde correr E ainda tem Essa última parte Confusa Mas que deu pra gente Entender De mais ataque Ou recuperação de vida Dependendo da vida Que você termina Aquele turno Então É Eu vejo nesse sentido Né Tipo um card Que você quer transformar Ali na hora Né Naquele instante Que liberar A parte ali Do quarto turno Da batalha Que vai ser Delay Né Tipo A menos que der Alguma coisa ali Você toma um ataque Muito sinistro Sabe É E te deixa Abaixo desse valor Mas ainda assim É Pelos links Você consegue Pelos links Pela passiva Você vai recuperar Né É Então é Tipo Vamos dizer aí Quase garantido Né Muita chance De ser garantido Já tá liberada Essa active skill No quarto turno Certo Então É Acho que é Meio essa ideia Você já transformar ele Ali na Na hora Aqui Ele até funcionava bem Né Recuperava A vida Ataque de defesa De 140% Né Tinha O ataque adicional Que podia ser o super ataque Mas chance média Né Enfim Muito básico Eu tô falando Card 2020 Né Não dá pra esperar muito Então Aqui o negócio Fica outra história Outra conversa E aqui Dos links Não muda muito Né Mesma história Né Claro O Burran Transformado ali Funciona legal com ele Esses cards mais antigos Eu tô Bem curioso também Pra ver o que vai acontecer Né Com esse Super XM's Awakened Esse Esse Burran aqui É um da primeira Leva ali Né Ele que era um dos God Leader da época É É isso mesmo Não tem muito pra não fugir Aqui na questão de links É o Super Bull LR ou Transform Por enquanto é isso Enquanto não fizerem outras versões Né Enquanto não fizeram outros cards Não tem Não tem muito o que fazer Aqui na questão de links Tá Mas Pô Demais Demais Essas categorias mais periféricas Aqui que ele faz parte Vão Vão Se beneficiar muito Tá Puxar aqui Nesses times Pode ser Pode ser uma boa Mas ainda falta muito Né Ainda falta Porque Tipo Mesmo com os Amasô Não é tão ali Aquelas coisas Né Apesar de ser um time extreme A gente tá falando Um card de chute de Saga E um card de Majin Bu Saga Né Fica meio esquisito Ali Esse encontro Mas É aquilo Né O que eu falei do Vegito Eles por si só Já resolvem Já tomam conta Tipo Porra Esse valor Esse valor absurdo dele Com Guarda ativa Com chance de esquiva Com a defesa Que ele já acumulou Esse ataque aqui Por 4 turnos É fenomenal Então É Demais Demais Gostei muito A espera valeu a pena Tá E E ainda Veio como um brinde Né Velho Veio como um brinde Do aniversário Né Por esse Por esse anúncio aqui Tá De agradecimento Então Assim Só Só alegria Né Dessa forma Aí Realmente Qualificou Essa celebração Como A mais incrível Que já teve no jogo Superando outros aniversários Celebações mundiais Tem Nem de perto Nem de perto Fechado? Então É isso aí Comente o que você achou Desses cards Tá Depois dessa Nesse debate aqui Né Nessa análise Super completa Super completa Aí deles Gostei muito Né Como eu falei A espera valeu a pena A gente já estava desejando Há bastante tempo Então Deu certo Deu certo aí E vamos esperar os outros A gente ficava Meio que na Na dependência De outra celebração mundial Que trouxesse Esse X-Sames Awak Achamos que na última Teria Por serem caro De celebração mundial E acabou que veio No aniversário Então Valeu super a pena E uma outra coisa Também Que a gente está Percebendo Por exemplo Agora na celebração Do Rosé Teve o X-Sames Awak Da Kefla No global Tirar esse Ter um desprendimento Em questão de tema Né Porque se a gente for Ficar sempre esperando O tema da celebração Para ter o X-Sames Awak Vai ter alguns cards Que vão ficar ali Perdidos no limbo Do jogo Sem ter essa melhoria Então Desvincular Ah não É celebração Futiri Saga Então sua card Futiri Saga Vai receber benefício Vai receber melhoria Celebração Madbull Saga É a mesma coisa Não Então Se a gente Traz aí Uma celebração Do GT Aí puxa o X-Sames Awak No Gotenks Sabe E dane-se Tá ligado É para Para o jogo Continuar Andando Certo É bacana Quando tem esse encontro Como a gente viu A celebração mundial Com o Futiri Saga Que eu dei o exemplo Mas Como eu falei Às vezes tem card Que se ficar esperando Por isso Nunca vai acontecer Nunca vai ter Essa ajuda Então Estou achando legal Esse movimento deles De meio que Abrir mão Dessa Dessa relação De temas De arcos Enfim Sobre alguns cards Então É isso Comente aí Sobre esse X-Sames Awak O que você achou Se você já testou eles Se já viu alguma coisa É coisa maluca Defesa 1 milhão 1 milhão e meio E Tipo Não tem Não tem conversa Mas Deixe aí seu comentário Espero também que tenham gostado E se gostarem Não se esqueça de deixar Que gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então Ficou por aqui Falou E até a próxima E se inscrever E se inscrever Legenda por Sônia Ruberti